E um exemplo de participação social é uma consulta pública aberta pelo Ministério do Turismo para a reestruturação do programa de regionalização do setor. Ao vivo, o repórter Paulo Lassalvi tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. As sugestões da população podem até modificar esse projeto de regionalização do turismo que está sob consulta pública. Quem vai dar mais detalhes é Jun Alex Yamamoto, do Ministério do Turismo. Boa noite, Jun. Como que esse projeto de regionalização do turismo pode ser modificado a partir da consulta pública que está disponível até o dia 23 de fevereiro? Boa noite, Paulo. O programa de regionalização do turismo é uma política estruturante do Ministério do Turismo que organiza o território brasileiro em regiões turísticas. Atualmente, são 276 regiões turísticas identificadas para promoção do desenvolvimento territorial integrado e regional integrado também. O que significa que é desenvolver o turismo de uma forma sustentável. Para a segunda fase do programa de regionalização, nós já consultamos atores diretamente e setores diretamente envolvidos com a política de turismo e agora abrimos para a sociedade através dessa consulta pública no nosso portal. Agora, essas 276 regiões turísticas mapeadas no país, cada uma tem a sua necessidade, a sua demanda. A consulta pública, por exemplo, ela pode sugerir como resolver a necessidade, a demanda de cada uma dessas regiões? Perfeitamente, Paulo. Atualmente, o Ministério trabalha prioritariamente nessas 276 regiões que são identificadas. Porém, ainda não identificamos o nível de desenvolvimento de cada uma delas. A partir dessa segunda fase do programa e com a contribuição da sociedade, nós identificaremos o nível de desenvolvimento de cada uma delas para uma atuação melhor, tanto do governo federal, quanto da gestão descentralizada. Ou seja, os estados atuarem também mais diretamente, de forma eficiente e otimizando recursos, principalmente, junto aos seus estados. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Paulo, obrigada pelas informações.